Então salve rapaziada do canal também pra mais um vídeo O pessoal tá reclamando muito que eu não tô soltando vídeo nesse canal Mas o meu canal principal, mano, tá tendo vídeo todo dia Inclusive ontem eu soltei uma entrevista minha com o MC Kekel, tá ligado? Eu vou deixar o link no primeiro na descrição e fixado no comentário Mano, eu fiz várias perguntas aí, tem várias histórias que vocês nem imaginam, demorou? Então, passa no primeiro link na descrição Rapaziada, mano, agora eu vou fazer um desafio com WM aqui, tá ligado? Eu não sei, não assisti esse vídeo Eu não assisti o mesmo Eu pedi, porque eu não pedi ele pra escolher, não foi? Então vamos ver O pedi ele vai escolher aqui e o WM vai disputar aqui pra ver qual a gente adivinha o nome das músicas Ah, adivinha o nome da música? É, o aí, qual é o funk aqui, que você escuta muito Funk? É Escuta Já, você sabe como funciona, né? Não Vai aparecer as carinha, aí você vai ter que adivinhar qual que é pelo... Emoji É, pelo emoji Ah, tá ligado Tá bom, vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí quem acerta o primeiro, né? Não, é O bicho é viciadão Não sou nada, mano Deslipidado Não Não, peraí, isso aqui é uma propagandinha ainda O Deusinho, o Kajin, quase matou um outro, velho Você viu? É, meu amigo Mano, o meu boneco tava feio demais Ah, é, passou mesmo O bonetão foi O novinha, vamos lá O menino, acho que é a do menino do G15 Será? Ah, deve ser Vamos ver então É, você falou uma música mais recente, né? Caralho, tu fala que ele é viciado? Pode Mas tá na cara, é o ó de uma menina, pô Mas é uma novinha, meu Desceu Uma novinha É, pode ser também Mas é, velho Tenta ver as músicas mais recente, que normalmente é a fé, né? Ih Eu acho que é, vai malandro, né? Tô por causa da fita isolante De verdade A bichinha é muito viciada Mas é que a gente também ajuda Eu vou acertar a língua não, velho Vou, vou acertar a língua É mesmo que tem uma fita isolante É, velho Giro que eu sei que eu não vou O processo Chega, filho Você corta o vídeo, velho Bumbum bate Tanta Nossa, nada a ver Bumbum que bate, bate Eu tava pensando que era do Pedrinho Bumbum Ninguém acerta ou não pode nada? Não conta não Vai ficar 2x0 aí E esse é ponto que eu acertou Aí eu não faço Que título foi esse? Ah, de hoje eu tô vendo Aqui e aqui É o remoto da... 2x1 2x1, vou virar Você é louco? Vou abrir 3x1 que já era Eu só acertei pra fazer essa pistola De um tiro aí Na moral, é um todinho É, todinho Na moral Mais um remoto ali Que você tem Lega Solir? Sorrir? Não Sorrir, chorar? Vamos Queria jogar Eu só não ia de criança não Ah, ouça 2x1 2x1 ainda Virar Incrível que pareça O pessoal gosta mais desse desafio que tudo Silicone? Que música usando a Silicone? Acho que é a do menor da VG Silicone É isso mesmo Aí metade pra cara do povo Não, você acertou, pô Você fala com o nome Acertou 2x2 Deixa eu ver Não, mas você fala Eu adivinho que foi Não é de um artista não, só Deu ideia Porque achou o nome da música Isso mesmo 2x2 2x2 É, mano México Quer aqui, ó O carinha Quer o negocinha Acho que é México mesmo É, não Muito ruim esse cara Perde pontos, né? É uma ótima GDW também é um cara muito gente boa Rapaziada, no final do vídeo Eu não sei o que aconteceu Mano, a câmera parou de gravar Tá ligado? Mas no final Eu acabei perdendo O WM virou o jogo Mano, foi muito top Mas infelizmente A câmera deu um problema Tem outro desafio do emoji Com o MC aí, mano Que vocês não tem nem noção Mano, então Eu peço que vocês Deixa muito like aí Passa na entrevista do Kekel também Que eu vou soltar essa Amanhã Demorou se bater Pelo menos 5 mil likes aí Eu solto esse desafio do emoji amanhã Muito obrigado Por estar assistindo mais um vídeo É nosso, valeu